o violência é o evanilson e tal garoto marcos paulo tem dupla cidadania joga também pela seleção portuguesa da seleção portuguesa sobre 18 horas Yuri toca para o garoto marcos paulo egídio evanilson pede um cruzamento dentro da grande área egídio consarável argentino faz a proteção tiro de meta para marcelo longa para corrigir 19 dali o escudo tá tá parcialmente tapado escudo do fluminense é uma máscara mesmo no escudo está com uma marca mas agressividade né gilberto é mais a luz lá vem fluminense no talento de marcos paulo entra na grande área de vídeo ainda marcos paulo contra dois sobra na entrada da grande área momento no brasileirão três jogos três vitórias e destas três vitórias duas como visitante temos ainda muito jogo pela frente no prêmio é o tipo gosto quando a sua pergunta de sua opinião marcos paulo egídio nenê levantou a cabeça viu ela julião evanilson pede julião faz o toque marcos tem um evanilson de calcanhar araújo travado araújo o passeio por exemplo quanto tá deixando o passeio para trás mas caiu paulista para atrás próprio miguel volta no egídio vem aí o velho então silva são e me perdendo do jogo você botar o busto que é mais defensivo do que o lindoso né que tem mais dificuldade na saída de bola você segura muito paulo césar basconcelos técnicos às vezes ficam reféns de determinadas ideias nós vemos aí o busto que é uma contrata uma contradição do eduário poder o o daí que tá assistindo o alberto a idéia é a seguinte é vender o uri por muito mais grana eu acho que cerca de 10 milhões só que eu tenho apenas 19 anos e vamos caminhando por fim do jogo o elton silva a posse de bola do fluminense temos quase 45 elton tenta passar por três e não consegue o sarávia mas com o elton silva acelera de cabeça essa iago felipe e deu a vaga de estular no jogo de hoje desarmado e água é laica sarávia e de nilson e uri mesmo por fim do jogo no maracanã o elton silva e para valorizar a posse de bola prendendo a bola o elton fazendo fila ganhando mais uma falta ou não não claus entendeu que não teve falta o o elton recupera usamento fez o levantamento fladimir ameaçou sair acabou voltando o lançamento buscado exatamente o guerreiro sou teu do recupera e toca conversões por gentilmente felipe jonathan o hotel do já recupera o sarávia o cliente que chegou é o melhor jogo dele até agora o que tuca tenta o soteldo não segura marcação é forte ali em cima dele 42 e meio olha o presente que tem aí o soteldo mas o santo está recuado ele tem que prender só tinha o caio jorge agora apareceu carlos antes se apresenta as condições de uma boa finalização o soteldo pro o felipe jonathan chega em condições do cruzamento é escanteio último toque foi do sarávia um pouco saiu foi para fora um pouco saiu foi para fora com dois volantes do santo já o edenilson não pode receber a bola ganhar um rebote qualquer espaço que ele tinha ali uma cratera né Thiago galhardo vai para o chão prendeu demais recupera o santo briga o sarávia e denilson guerreiro a finalização e o inter já teve várias chances o santo encontrou aquele lance do gol que e que foi anulado e só né nós falamos do santo direito lançamento para ele quem sobe parar só escorou todo esforço essa bola não saiu agora sim saiu o julho busca espaço para bater gol pé esquerdo do ativê e para chegou no corpo nas duas primeiras rodadas do internacional o seu lugar pela questão do número de gols marcados né relação a atleta paranaense primeiro e atleta primeiro segundo para ameaçou chute prendeu combate do d'alessandro aí do pará vai na jogada individual e aí acabou fazendo a volta cometendo a carga agora vai na jogada e aí Obrigado.